Olá, está começando a segunda parte do programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Ex-Parlamentares do Estado de São Paulo. Estou recebendo aqui o Wanderlei Sirac, ex-parlamentar, também exerceu três mandatos como vereador em Santo André, além de professor universitário de direito. Bom, no primeiro programa nós já conversamos sobre o que o senhor vai voltar a essa carreira, vai voltar a ser professor na área de direito, não deputado? Sim, eu sou professor na área de direito constitucional, hoje todo direito foi constitucionalizado. Então, quem não entender direito constitucional, primeira aula lá, não adianta, eu quero fazer direito privado, direito civil, direito administrativo, que é uma área que eu atuo bastante, direito ambiental, todas as áreas do direito foram constitucionalizadas, então tem que entender a Constituição. Com tantas atividades, sobra tempo ainda para estudar sobre tudo que está acontecendo? Não, a vida inteira nós temos que estudar. Tem que estudar, né? Não, com as mudanças do mundo quase instantâneas, né? Como estávamos dizendo aí. Sim. Hoje não existe mais ensino, se a pessoa se forma, né? Antes eu lembro, a gente entrava lá no primário, depois fazia o ginásio, o segundo grau e uma faculdade, hoje não existe mais. Hoje a educação é continuada. Qualquer área é continuada. Não existe mais possibilidade de educação que não seja continuada e que não seja interdisciplinar. Você não entende... Você está no mundo, não é numa área só, aquela área estanque, né? No sentido do positivismo aí do Augusto Conte, né? Você aprende uma área para entender essa área. Não. Hoje as áreas, elas se relacionam entre si. Sim, sim. Existe uma relação aí de transversalidade. Não dá para ser especialista só de um determinado assunto, não, deputado? Não, especialista é algo assim até de uma certa... Quer dizer, o especialista, por exemplo, o aluno... Pega na área de direito, está no quarto ano, ele já faz uma especialização no quinto, né? Sim, tá. Eu fiz especialização, por exemplo, em direito do trabalho e segurança social na época, né? Tá. Hoje você tem que entender primeiro o geral e depois você ir para o específico, ser especializado. Entendi. E não o contrário. Se você não entra nas áreas médicas, né? Se pegar o professor, a Dibi de Atene, por exemplo, sempre esteve conosco, aqui na Assembleia, né? Algumas vezes, é ministro. Fala assim, ó, o problema é o seguinte, todos os meus alunos já querem ser cardiologistas. Ele fala, não, mas antes de ser cardiologista, eu trabalhei uns 10 anos como clínico geral. Sim. Depois eu fui ser cardiologista. Se não, eu vou cuidar do coração, vou dar problema no pulmão do cara, vou dar problema no rim, vou dar problema no fígado, né? Então, na verdade, as áreas nós temos que estar, entender primeiro do geral e depois e para o específico. Nós precisamos dos especialistas, sim, né? Mas agora especialista que não entende o mínimo do geral não vai conseguir ser especialista. E tem que ser interdisciplinar, compreender o mundo, né? O direito não é a política, mas ele é muito diferente, né? A política, mas a política que faz o direito, né? Eu falo. Eu participei, por exemplo, da comissão que elaborou o novo Código Civil, por exemplo, né? Agora, lá, na área de parlamentar, né? Nós estávamos elaborando lá o novo Código Comercial, né? É que não foi para frente. Então, na verdade, a política faz as normas jurídicas. Agora, o direito vai estudar as normas jurídicas, já não é político. É diferente. Mas aí o direito regula o quê? Regula as relações existentes na sociedade. Aí, se é na área da saúde, você tem que ir chamar os especialistas na área da saúde. Se é na área da educação, tem que convidar os especialistas da área da educação. Se é na área da segurança, nós temos que chamar as pessoas que trabalham na área da segurança. Se é na área urbana, tem que chamar os urbanistas. Quer dizer, então, tudo é interrelacionado, né? Não é... Nós não vivemos isolados, né? As relações internacionais e tal, vamos baixar um decreto, vamos resolver o problema do Brasil com o Mercosul, né? Queria ouvir o próximo ministro das relações internacionais do Brasil, já criticando quem está... Não é assim, o Brasil é o Brasil. As organizações internacionais dependem de acordos entre todos os países, né? Ah, vou romper lá com o Acordo de Paris, lá da COP21. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. É simples, você vai lá, você rompe, você pode romper. Só que daí vai ter uma barreira comercial na hora de exportar os seus produtos. A lei da caso e o efeito, né? Lógico, tem que se relacionar. Então, todas as áreas são interdisciplinares. Não existe uma área só... Você não vive mais sozinho no mundo. Esse é o profissional do futuro, né, deputado? O profissional do futuro. E falando de profissional do futuro, nós temos que entender de informática. Pois é, cada vez mais, né? Quando eu estava me informando, não tinha internet no Brasil. Eu instalei a internet na Câmara Municipal de Santo André. É mesmo, olha só. Quando eu fui presidente. Lá em 96, olha, não tinha. Os celulares. O celular, não existia celular. Quantas vezes eu fui no orelhão com a fichinha lá? Orelhão? Hoje não precisa mais do orelhão. Não precisa mais, né? É, embora tenha legislação que diz que é obrigado a ter orelhão. A não ser um... pode ser um... fazer um cantinho da sala ali, né? Como... É, é, o museu. Como museu, né? Alguma coisa assim. Então, veja bem, o mundo mudou. Mudou muito. Muito rápido, né? De internet. Eu mesmo tenho uma dificuldade, né? Ainda estou... Tenho que fazer um... Vamos dizer assim, um curso de férias, por exemplo, só para... De computação dos programas. A gente ganha tanto tempo. É lógico, gera desemprego, mas a alta tecnologia está aí, né? Está aí, não tem como. A robótica está aí, né? Robótica está aí. Robótica está aí. Robótica está aí. Fazer o quê? Não tem como. Agora, aí alguns falam assim, vamos diminuir o número de empregos. Eu acho o contrário. Vamos diminuir a jornada de trabalho. Sim. Depende o... Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista. Eu sou do ponto de vista que tem que reduzir a jornada de trabalho só para mais tempo para o lazer, desenvolver mais a empresa de turismo. Daí vai deixar de gerar emprego num lado, pode gerar na empresa de turismo. Por exemplo, no Brasil as pessoas vão ter mais tempo para lazer, vão passear mais, vão se divertir mais, né? Aliás, que o turismo no Brasil realmente é muito pouco divulgado. Muito pouco. Muito pouco trabalhado. Nossa, eu... É o seu pensamento. Você esteve em Brasília, né? Nossa, eu... O que o senhor acha disso? Olha, quando a gente vai para outros países, no Brasil tem mania. Bom, botaram fogo até num museu, né? Botaram fogo. Não preveniram. Sim. Na nossa história. Nós temos... As pessoas gostam do Brasil. Né? Agora, lógico, nós não vamos falar da Revolução Francesa aqui no Brasil e querer comparar a Inconfidência Mineira com a Revolução Francesa, né? Ou a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, que foi a primeira Revolução burguesa do Brasil, né? Sim. Então, mas nós temos que falar da... Por exemplo, a pessoa pode fazer turismo ecológico no Brasil. Nós podemos ganhar dinheiro com a Anaflora. Né? Nós temos... As belezas naturais do Brasil são incomparáveis, né? Foz do Iguaçu, é... As nossas... O agronegócio pode ser tanto um negócio do ponto de vista comercial das commodities, mas também, imagina, a pessoa vê uma fazenda aqui no Brasil de café, né? Então, acho que a gente valoriza muito pouco. Turismo é fundamental. E aí, mais de 7 mil quilômetros de litoral, né? Verdade. Mais de 7 mil quilômetros de litoral. A gente, em Paris, claro, guardadas as devidas proporções, vamos deixar bem claro, Lógico, Paris tem uma importância... É histórica. É histórica. Mas Paris recebe muito mais turistas do que o país todo, como o Brasil. Sozinho. 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 Muito mais do que o Brasil. Quer dizer, o Brasil guardadas as devidas, né? Com todo o respeito a Paris, mas o nosso Brasil é muito bonito. Sim. É, tem que ter... Tudo é importante. Tudo é importante. Tem que ter as relações. Tem que ter a globalização também das pessoas, né? Não é só das mercadorias, né? É verdade. Então, é importante essa diversidade. O senhor foi um dos fundadores do PT, né? Sim. Mudei da água para o vinho agora. Muito orgulho. Muito orgulho, muita honra. Como é que foi esse período? Como é que foi essa época? Olha, a minha família, principalmente a minha mãe, nós sempre tivemos uma ligação, não política partidária, mas a ligação na área da teologia da libertação da Igreja Católica, né? O meu irmão, bem abaixo de mim, chama Helder, por causa do Dom Helder Câmara. Aliás, quantos irmãos o senhor tem? Sete. Sete irmãos? Eu sou em oito, né? Então, são o Dom Helder Câmara. Então, nós sempre foi das comunidades eclesiais de base, aqueles grupos Fé e Política, porque nós achamos, porque no fundo é até interessante, falar, bom, eu sou presidente do PCdoB, mas eu sou cristão, né? Eu sou cristão, até porque as primeiras comunidades, as comunidades preventivas, quando falo do comunismo preventivo, eram cristão, comunidade cristão, cristãs, né? E aí, a dignidade humana, né? Agora, veja bem, ficar reclamando do governo, que eu falo, ficar reclamando do prefeito, do vereador, do deputado, do presidente, não adianta. Acho que a gente tem que participar. E quando surgiu a ideia do PT, lá por volta de 78, lá na cidade de Lins, né? Foi um encontro de metalúrgicos, quando surgiu a ideia, nós falamos, tá aí, né? Porque antes era o MDB e a Arena, né? Era o partido do status quo, né? Da ditadura e a oposição consentida, né? Que na época era o chamado MDB, onde não estava todo mundo que não era a favor, Paulo, então os contras lá, como se a vida fosse assim, né? Ou você é contra aquele maniquismo, né? Aí quando surgiu a ideia do PT, com o Lula, lá em São Bernardo do Campo, os movimentos implodindo, o pessoal progressista da Igreja Católica apoiava. Então, eu vim por essa ala, né? Eu vim por essa ala. Se o senhor era ligado à Igreja, a Igreja fez essa conexão com o PT. Fez conexão, então nós viemos dessa área, como uma maioria, uma boa parte do PT. Então, a origem foi essa. E aí surgiu contra tudo e contra todos, né? Na verdade se fala hoje, mas também lá atrás, na época, eu estava lá com 17, 18 anos, e achava que o mundo era menos complexo, mais fácil, né? Mas a ideia foi a criação de algo diferente, com participação popular, porque se falava muito dos partidos de cima para baixo, criados por decreto. E a ideia era criar partidos de baixo para cima, né? De baixo para cima. E aí tinha os núcleos, porque nós tínhamos as comunidades de base, que na verdade eram núcleos para fazer discussão de fé e de política, né? Quer dizer, como você, enquanto cidadão, pode interferir na mudança do seu bairro. Se você pegar um projeto meu aí, que é uma lei, que trata da pesquisa científica, iniciação à pesquisa científica nas escolas, nada mais é do que a escola ser o centro do bairro e ela está discutindo o seu entorno. Então, essa era a ideia, era através dos núcleos de base, ou células, como o PCdoB tem as células e tal. Então, não tenho nenhum problema de falar disso. É a lei, aqui pegando o gancho, é a lei 10.522 de março de 2000. 2000. É. Autoriza o Poder Executivo a instruir o Programa de Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa de Centro sobre Temas Incorporados ao Projeto Pedagógico nas Unidades Escolares de Ensino Médio. É, então, é porque aí, na verdade, o que é? É fazer os alunos participarem do entorno das escolas, porque eu defendo escola sem muro. Sim. Né? Escola aberta. Né? A ideia de escola aberta. Como a minha esposa, né? A Bete, professor, defende, né? Então, nós defendemos a ideia de escola aberta, porque nós achamos que os muros, né? Mas muros e grades, as pessoas que, mal intencionadas, os vândalos, eles vão pular o muro. E as pessoas de bem só entram pela porta da frente. E, às vezes, a porta da frente, o portão está fechado e as pessoas de bem não conseguem entrar no espaço, que é um espaço público. Verdade. E os outros, pulo, nós entendemos a escola aberta. E a escola aberta, ela tem que se relacionar. Quer dizer, a comunidade do entorno tem que entender que a escola é um local sagrado para ela. É onde está o futuro daquela comunidade, está o futuro dos seus filhos, dos seus netos, o futuro daqueles que não têm família, está na escola. E a escola tem que se voltar também para a comunidade. Por exemplo, sei lá, tem um dia de sábado, qual que era a ideia? As pessoas vão fazer pesquisa se o bairro tem, qual o número de desempregados do bairro, se tem unidade de saúde no bairro, se o pessoal limpa as suas caixas d'água, se as pessoas têm consciência da prevenção à dengue e outras pragas urbanas, a violência é nos seus bairros. Então, é iniciação à pesquisa científica, mas mais do que isso, a ideia ali era que a comunidade se relacione com a escola e que a escola se relacione com a comunidade. E nós entendemos que dessa forma iria reduzir a violência nas escolas. 80% na época, hoje, tinha violência, de alguma forma de violência. Hoje deve ter aumentado. Santo André teve uma aluna que perdeu a vida por causa de um celular quebrado. Então, é na porta da escola. Então, nós entendemos que a escola tem que ser a referência do bairro. Como, às vezes, a igreja é, né? Mas é que a escola tem que ser ecumênica, laica, né? Se não for laica, tem que ser, no mínimo, ecumênica. Então, ela tem que ser a referência. Falar, ali está o nosso futuro. Os pais teriam que ir na escola, juntar a escola. No sentido, não substituir, que nem as vezes faz, só vamos trocar a faxineira da escola. Os pais, não, não é nesse sentido. Os pais ajudar a cuidar da escola. Pelo menos uma vez por ano, tem a semana da família na escola. Só que a escola tem que ser aberta também para a comunidade. E hoje, a comunidade se fecha para a escola e a escola se fecha para a comunidade. É isso que tem acontecido, né? A escola com medo da comunidade, a comunidade com medo da escola. Sei lá quem, no final vai... Todo mundo fica ficando em casa. É, vai ficando. Eu já cheguei na época e visitar escolas de diretor. Eu era deputado, né? Não queria que eu entrasse na escola. Eu falei, mas como? Eu falei, mas não vem aqui para agredir ninguém, né? É para conversar com os professores, né? Umas queria, outras. Mas algumas eu entrava. Teve uma que eu entrei e tinha um jogo de truco na escola, né? Aí eu falei assim, professor, é um novo método pedagógico? É, eu falei, se for bacana, né? Aí o professor falou, não, sabe o que é? Que aqui eles mandam... Deputado, aqui eles mandam. A hora que eu sair lá fora, se eu ligar... Não, aqui eu mando. Mas a hora que eu sair lá fora, mandam eles. Aí eu falei, professor, mas e que tal... Em vez de partir deles, eu falei, não, hoje nós vamos fazer um jogo. Nós vamos estudar aí a teoria dos jogos, sei lá, alguma coisa. Falei, tem uma lógica no jogo de truco, hein? No jogo de cartas, né? Quem sabe, às vezes... Você pode instituir o aprendizado também no jogo. É, passou um tempo, o professor falou, não é que... Deu certo. Eu resolvi aderir a... E deu uma melhorada, né? Então, é... Por quê? Porque os alunos só estavam lá... Estou aqui, é uma obrigação... Um príncipe de bater o final, um príncipe de tabela, né? Um príncipe de tabela, né? Então, nós temos que mudar a realidade. Então, esse projeto tem a ver com isso. Deputado, fundou o PT, hoje o senhor é presidente do PCdoB em Santo André. A sua esposa, ela é vice-presidente da Câmara de Santo André dos Vereadores. Ela foi eleita agora. Ela foi eleita, vice-presidente. Da Câmara de Vereadores, a professora Elisabeth Tonobon, Sidaque. Sim. Então, é... E ela é do PT, eu não... Como que... Por que o senhor deixou o PT, foi para o PCdoB? Ah, por questões locais, né? É. Por falta de espaço político lá na região do ABC e tal, né? Mas eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu só tenho elogios ao PT e como que eu estava dizendo. Pode ser uma igreja. Sim. Nós estamos acompanhando. Pode ser uma... É um grupo espiritualista. Pode ser... Sabe? Nós vamos ter pessoas boas na igreja evangélica, na católica, nos terreiros, seja onde for, né? E como também teremos pessoas que não são boas. Eu achei que tinha algumas pessoas que andavam comigo e que tinham alguns problemas, né? E eu cheguei numa idade que eu não queria mais brigar. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu ia para o enfrentamento, fazer disputa, montava a chapa do diretório. Sim, sim. O que eu sempre defendi, eu lembro lá, tinha uma ideia lá, falava, optei pela base, né? Que tinha o P e o T, assim, optei pela base, né? Que era a ideia da gente estar lá na comunidade de base. E alguns desviaram desse caminho. É. Nós discutimos também políticas públicas, né? Importante, transporte, saúde, educação, segurança, todas as áreas. E aí eu achei que um grupo de pessoas pararam de fazer essas discussões. Começaram a determinar quem podia mais, chorava menos. Eu não estava para ficar organizando internamente, fazendo disputa interna. Acho que as disputas têm que ser para fora, né? Os nossos adversários do campo nosso, da esquerda, estão fora, não estão dentro. E aí eu vi que não dava mais espaço. Eu tenho muitos amigos, né? E aí você acaba brigando com os amigos, que amigo vira inimigo. É. E aí eu saí, mas de uma forma... Quando eu saí, eu saí de uma forma consensuada. Eu não saí assim, chutando, brigando. Sim, sim, sim. Eu não vou ficar guspindo num prato que eu comi, sabe? Imagina. Se tinha defeitos, eu achei que eu faço parte também dos defeitos. Se tinha qualidades, eu também faço parte das qualidades. Sim, claro. Então eu não saí. Pelo contrário, eu tenho muito carinho, muito respeito, discordo de algumas coisas, discordo de alguns métodos. Eu trabalhei para que o PT fosse refundado. Na época, aí eu não consegui. Eu defendo que tinha que ter... Você perguntou do PT. Eu acho que a gente fala muito de reforma política no Brasil. Mas só vai ter reforma política do dia que nós tivermos reforma partidária. Sim. Importante isso, eu acho. É essencial, né? Todos os partidos têm que ter eleição direta para as suas direções. Têm que ter sistemas de complais. E eu estou falando todos. Sim. O PT, o PCdoB, os que estão mais à direita. Têm que ter um sistema de complais. Eu tenho que ser fiscalizado pelo partido. A sociedade tem o direito de fiscalizar. Sim. Fazer o controle social, que chamam. E os partidos têm obrigação. Tem que ter responsabilidade de quem é o candidato do partido. De quem são os deputados do partido, prefeito e tal, né? Então, agora tem que ter sistema de complais. Eu acho que na hora de filiar, tem que ter liberdade de filiação. Tudo bem. Filiação pode ter... Tem que ser livre. As pessoas escolhem, devia ser até pela internet. Agora, na hora de participar de um diretório, ser direção, na hora de ser candidato, eu acho que os partidos têm que ter responsabilidade de quem lhe lança como candidato. Eu acho que a forma de eleição hoje, na verdade, a concorrência não é para fora. A concorrência é para dentro dos partidos. Você concorre, você fica torcendo para você ficar na frente do seu colega de chapa. Não é dos outros. Dos outros, né? Aliás, lá atrás a gente não percebia isso. Falava, não, o nosso adversário está dentro. Isso é lamentável. Nós estamos defendendo a mesma coisa, só que eu tenho que ficar na frente do fulano para que eu seja eleito. Às vezes no jogo de futebol, às vezes só vale o jogador que marcou o gol. O goleiro, coitado, ele pode defender 10. Se ele tomar um frango, ele está perdido. Tomou um peru já... Agora o centroavante, ele arra 10, marca um, ele vira herói do jogo. Eu ganhei o título, né? 46 de segundo tempo. Então, na política tem muito isso também. Eu acho que tem que ter uma reforma partidária. Eu acho que tem um partido demais mesmo, né? Tem um discurso, alguém vai falar, mas esse discurso é liberal, né? Eu sou do campo da esquerda. Eu acho que as esquerdas têm que se unir mais. Eu acho que o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB, precisa ter mais, nós vamos definir mais projetos para as cidades, né? Para o Brasil, para os estados. E agora a próxima eleição vai ser para as cidades. Eu acho que nós temos que ter projetos mais concretos para as cidades. Não vai virar aquela discussão. Vai ser candidato? Olha, se dependesse só de mim, não. Mas o partido vai me instar a ser candidato. Eu devo ser candidato prefeito, talvez lá em Santo André, mas, na verdade, eu acho que nós temos que unir o campo, os campos da esquerda. E a união não é unir. Nós temos que unir em cima de projetos, de políticas públicas, né? O que nós vamos defender para a saúde? O que nós vamos defender para o modo do direito de ir e de vir, né? O modo do transporte. O que nós vamos defender aí na prevenção à violência? Como nós vamos cuidar das nossas crianças no ensino infantil? Agora, hoje se une... Ah, um dos motivos. Você falou, por que eu saí? O prefeito hoje é do PSDB? Respeito ele, né? Um abraço até para o Paulo Serra. O ex-prefeito, que era do GRANDE, também um abraço para ele, que era do PT. Você tem uma ideia? O prefeito que era do PSDB hoje, lá em Santo André, era secretário de obras, que é a principal secretaria, do prefeito que era do PT. Então, essas coisas, eu acho que se fosse na base do diário, assim, um projeto sem nenhum problema. Agora, é algo que não cabe, né? Desejo boa sorte. Deputado, o tempo está acabando, o problema está acabando, mas eu queria que o senhor fizesse um resumo da sua vida parlamentar, principalmente assim, eu não poderia deixar de citar aqui que o senhor foi o criador, presidente da Frente Parlamentar em defesa da competitividade da cadeia produtiva do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil, do país. Qual a importância disso para o nosso país? Olha, para mim foi a melhor realização. Sou hoje a presidente de honra do setor químico, petroquímico e plástico, lá é a Frente Química, eu fui criador, e aí trabalhei de forma super partidária, mais de 300 deputados dos 15 e 13 assinaram, muitos senadores também, né? Eu vejo assim, agora você fala por quê? Porque o Brasil, Deus é brasileiro mesmo, né? Mesmo que nós não queiramos, né? Descobriu o pré-sal. Não é que descobriu, né? Conseguiu chegar no pré-sal. O pré-sal já existia, a Petrobras já sabia que existia o pré-sal, mas através da tecnologia nós conseguimos chegar no petróleo do pré-sal, que é o melhor do que nós tínhamos até então. Aí nós vamos ser o grande exportador de petróleo. Todos os países grandes exportadores de petróleo, a Venezuela é um grande exportador de petróleo, está do jeito que está. Aqueles países lá do Oriente Médio são exportadores de petróleo, e o povo continua a mesma coisa. Uns ficam ricos e outros ficam miseráveis, né? Aí, por exemplo, você pega já na região lá dos Países Baixos da Noruega e tal, você vê que lá é um país rico, mas um povo médio, não tem aquela fome, não tem aquela miséria. Então não pode só exportar petróleo, nós temos que transformar o nosso petróleo em produtos químicos, petroquímicos e plásticos, nós temos que gerar valor agregado. Não adianta o Brasil exportar petróleo, e nós vemos a crise dos caminhoneiros importando óleo e diesel. O Brasil às vezes chega a importar álcool, importando gasolina. Então, grande coisa. Não é dessa maneira. Quando nós estávamos falando do café, não é de exportar grão de café. Então, o Brasil exporta petróleo e vai exportar muito mais, mas importa produtos químicos, petroquímicos. O déficit da nossa balança comercial é mais de 30 bilhões de dólares, todos os anos. 30 bilhões de dólares. Tudo que a gente ganha no agronegócio, a gente perde na importação. E sabe o que é a importação? Também, em boa parte, vai para o negócio. São os defensivos agrícolas, os adubos. Então, a gente acaba importando tudo. Nós poderíamos produzir aqui. Então, eu falo assim, deixa eles produzirem. A Alemanha fala, deixa o Brasil produzir lá milho para exportar, produzir produtos agrícolas, e nós mandamos para eles os nossos produtos químicos. Estados Unidos manda para cá, o Japão, a Coreia, a França e tantos outros. Então, o Brasil tem tudo para ser o maior produtor de produtos químicos do mundo, derivados de petróleo. São cerca de 4 mil produtos nessa área. Nós podemos, em vez de ser deficitário na balança comercial, nós podemos ser superavitários na nossa balança comercial. E isso gera emprego, gera renda, gera riqueza, e os empregos que pagam mais é nesse setor. Aí tem a primeira, na cadeia produtiva, o primeiro é petroquímico, o segundo vem o químico e o terceiro é o plástico. O plástico é o que a gente vê aí na TV, vem nas câmaras, vem nos nossos óculos, vem nas nossas roupas, poliéster, no microfone que nós estamos usando, no sapato, na sola do sapato principalmente. Então, quer dizer, nos carros, quanto mais plástico nos carros e nos aviões, aí fala assim, é uma questão contra o meio ambiente, é a favor do meio ambiente. O avião vai gastar menos combustível, e os carros, menos combustível também, porque ficarão mais leves e mais seguros. Química, química tem a ver com a depressão, pessoas deprimidas, às vezes um pequeno comprimido, vai fazer com que ela se torne uma pessoa mais feliz, mais alegre. Química está na água, só tem água potável porque nós temos cloro na água, nessa falta de água que nós tivemos. A química está na maioria dos medicamentos, é a química que talvez no passado criou um problema ambiental. Nós vamos resolver o problema ambiental, o efeito estufa é através da química, não vai ter outra solução. E nós temos que valorizar mais os polos químicos, petroquímicos, temos em Santo André e Mauá, Camarçari na Bahia, e Triunfo no Rio Grande do Sul. E também tinha um previsto para o Maranhão, nós temos que ter na Amazônia, o Comperge no Rio de Janeiro, aí surgiu tudo que vocês viram por aí, ajudou a acabar. Mas na verdade é essencial para o Brasil, é uma questão de soberania nacional, de defesa nacional. Deputado, esse é um grande tema e... Dá um programa. Dá um programa, vamos convidá-lo mais uma vez para participar. Eu sugiro inclusive que nós chamamos aqui o presidente da Bikin. Eu venho junto. Está combinado, vamos combinar esse programa. Muito obrigado, sucesso nos novos projetos, muito obrigado também a você que participou com a gente aqui e viu esse programa importante com o ex-deputado Wanderlei Sirac e este foi o programa Memórias do Poder Legislativo. Até o próximo programa. Fique na paz. E aí fique, inclusive, acompanhando a programação aqui na TV Alespa. Até o próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto